Olá, amores, tudo bom? Hoje vamos começar a nossa unidade 14, nas páginas 86 e 87. O nome dessa unidade é I love the animals at the zoo. Eu amo os animais zoológicos, do zoológico e tal. Então, essas crianças aqui, elas foram ao passeio lá no zoológico para conhecer alguns animais. Vamos conhecer alguns deles? Então, acompanha aí comigo no seu livro. O primeiro aqui, balãozinho, ó. The green alligator has a big mouth. Então, o crocodilo verde, né? Green, verde, tem uma boca enorme, grande. Agora, esse aqui, esse balãozinho aqui, ó. Look at the brown monkey. Ela tá falando aqui do macaco, ó. Olha, o macaco marrom. Olha aqui esse balãozinho aqui. Look at the lion. Olha pro lion, olha lá o leão. É isso que ele fala. Olha aqui esse balãozinho aqui agora. The elephant is great and very big. O elefante é cinza e muito grande. Olha esse balãozinho aqui. Look at the giraffe. It's tall. E aqui, esse balãozinho, ó. The zebra is black and white and the tiger is orange and black. A zebra, zebra, é branca e preta, né? And, e o tigre é laranja e preto. Na página 88, nós temos aqui esse exercício número 1. Complete as palavras e desenhos animais. Aqui nesse primeiro quadrado, o animal começa com a letra L. Qual foi lá o animal que começou com a letra L que nós vimos? Completa aqui o nome dele e faça um desenho dele aqui. Nesse quadrado, o animal começa com a letra G. Qual foi o animal? Olha lá no vocabulário do início da nossa unidade. Completa aqui o nome e desenha esse animal. Aqui, o animal começa com a letra Z. Qual foi o animal? Olha lá o nome. Completa aqui e faz um desenho desse animal. Já nesse quadrado, a letra que começa é a letra E. Então, olha lá o vocabulário. Completa o nome do animal aqui e faça um desenho dele, tá bom? Olha só os outros. Olha, aqui nesse quadrado, o animal começa com a letra T. Então, olha lá o vocabulário. Completa o nome dele aqui e faça um desenho. Aqui é a letra A. Qual foi o animal que começa com a letra A que nós vimos? Olha lá no início da unidade e completa o nome e faça um desenho dele aqui, tá bom? Aqui é com a letra B e aqui com a letra M. É só olhar o início do vocabulário, do nossa unidade, tá bom? Olhar o vocabulário lá. Na página 89, vocês vão prestar bem atenção que eu vou ler uma frase para vocês e vocês vão marcar na primeira se eu estou falando da girafa ou do urso e assim por diante, do leão ou do macaco, tá bom? Eu vou identificando para vocês. Então, ó, eu vou ler a primeira sentença. Você vai dizer para mim se eu estou falando da girafa ou se eu estou falando do urso, tá bom? Vamos lá. E aí, a gente vai marcar o X aqui ou aqui? Agora, para esses dois aqui, ó. It's a monkey. Vamos marcar o X aqui ou aqui? Agora, para esses dois aqui? It's an alligator. It's an alligator. E aí, eu vou marcar o X aqui ou aqui? Para esses dois aqui de baixo agora, ó. It's an elephant. Elephant. Vou marcar esse ou esse? Agora, ó. Para esses dois aqui agora? It's a dog. It's a dog. Vou marcar aqui ou aqui? E o último, entre esse e esse. Eu vou marcar qual, ó. It's a turtle. It's a turtle. Vou marcar o X aqui ou aqui? Agora, amores, na página 90, tem o exercício número 3. E esse exercício, olha, é um desafio. Preste atenção. Destaque os 15 animais no quadro. Tem esse quadro aqui grandão. E dentro dele tem 15 animais escritos. O desafio é, você vai tentar encontrar os 15 animais e fazer um X, tá bom? Se você acha que é um animal, você faz um X nesse quadrado, tá bom? Tenta achar, ó, 15. Esse é o desafio, tá? Ainda na página 90, tem um outro desafio, que é o exercício número 4, ó. Descubra a mensagem usando os códigos. Então, os códigos estão aqui, ó. E para cada imagem dessa, uma letra. Então, vamos lá, vamos tentar descobrir o que que tá escrito aqui. Para a seta, qual é a letra mesmo? E o anel, qual é a letra? Vai escrevendo na linha embaixo, tá vendo? Tem uma linha embaixo, ó. Aqui a linha, ó. Você vai olhar. Aqui a seta, qual é a letra? Coloca aqui a letra. O anel, qual é a letra? Coloca aqui do ladinho. O violão, qual é a letra? Olha lá, coloca aqui. A escova, qual é a letra? O tambor, qual é a letra? A gente vai tentar descobrir o que que tá escrito aqui, juntando esses códigos, tá bom? É um desafio. Mas é só você ir seguindo, tá? Vê qual é o desenho. Vê lá no... Em cima, qual é a letra? E vai colocando na linha, até descobrir qual é a mensagem escondida. Página 91 agora, amores. Olha só. Faça as contas e descubra quanto vale cada animal. Aqui nós temos, ó. Two lions. Dois leões, tá vendo? E cada... Se juntar esses dois leões, dá vinte. Aqui nós temos os ursos, os bears. Então, se juntar esses quatro ursos aqui, dá doze. Aqui nós temos elephant. Se juntar esses três, dá quinze. Então, quanto será que vale cada leão? Quanto será que vale esse? Quanto será que vale esse pra dar vinte? Conta aí. Coloca aqui pra ti a resposta. Agora, quanto vale o urso, então, o bear? Pra quatro desse, ó, dá doze. Então, quanto vale cada um até chegar ao doze? Conta aí e coloca aqui pra ti a resposta. E o elefante? O elefante, ó. Três elefantes é igual a quinze. Então, quanto vale cada um até chegar ao valor quinze? Conta aí e coloca aqui pra ti a resposta. Pra ti a resposta. Mais um desafio, hein, pessoal? Ainda na página noventa e um, nós temos aqui esse quadradão cheio de bichinhos. Conte os animais e preencha as lacunas. Então, ó, three. Three é qual o número mesmo? Três, né? Lembra? Qual o animal aqui, então, que tem três unidades? Tem três D. Qual é o animal? Escreve o nome dele aqui e completa com a letra S. Por exemplo, ó, um, one, two, three. Tem três. Three alligator. Pra colocar no plural, eu vou escrever alligators. É só acrescentar o S no final, tá bom? Four é o número quatro. Quantos aqui? Qual é o animal que tem quatro só dentro desse quadrado? Coloca o nome dele aqui no plural, só acrescentar o S. Five. Qual é o animal aqui que tem cinco? Qual é? Coloca o nome dele aqui e escreve, e também acrescenta o S no final, pra ficar no plural. Six. É o seis. O animal que tem seis aqui. Coloca aqui no plural. Seven. Sete. Procura lá o animal que tem sete dele aí no quadro. Eight. Oito. Qual é o animal? Nine. Nove. Qual é o animal que aparece nove vezes aqui? E ten. Dez. Qual é o animal que aparece dez vezes aqui? É só colocar o nome nas linhas, tá bom? E por hoje é isso, pessoal. Me perdoem pela voz, eu tô sem voz essa semana, mas já já melhoro, tá? Se sentir alguma dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Um beijão pra vocês. Até a próxima. Bye, bye.